Eu sou o Gabriel Belo e esse é o Primeira Análise. Bem, o Chelsea hoje teve um confronto contra o West Ham, um confronto que era complicado. O time do West Ham tem desempenhado melhor nessa temporada na comparação com o último ano, em que teve um trabalho bem complicado do David Moyes, que agora tem melhorado, tem feito partidas melhores, tem encontrado um desempenho melhor. Então o Chelsea tinha uma tarefa complicada, principalmente considerando que veio de dois resultados ruins, sendo que teve muitos momentos de desempenho ruim. E hoje o Chelsea na verdade não fez um grande jogo, se a gente analisar todas as fases da partida, mas também é algo que dá para entender, até pelo passado recente da equipe, é algo que é compreensível. Talvez por ter feito um gol cedo hoje, o Chelsea abriu o placar com o Thiago Silva, talvez tenha até pensado muito no jogo contra o Wolves, em que acabou tomando a virada. Então foi mais cauteloso, conseguiu controlar o jogo sem a bola, principalmente. O Chelsea não teve tantos riscos, embora o time do West Ham tenha controlado a posse de bola em muitos momentos da partida, como foi, a equipe esteve vários momentos no campo do Chelsea, fazendo jogadas no campo do Chelsea, teve muita linha de fundo para trabalhar, mas não conseguiu criar tanto. O Chelsea na verdade teve um jogo que não teve tantos surtos assim, não foi tão ruim quanto as estatísticas sugerem às vezes, questão de chutes a gol ou de posse de bola, porque o Mendy mesmo não teve tantas intervenções perigosas. O Chelsea abriu o placar cedo e depois acabou segurando o jogo, fez uma partida burocrática e quando teve a chance no segundo tempo de, em algumas transições, matar a partida, conseguiu fazer. O Chelsea, questão de escalação, o que dá para comentar de diferente, é que o Aspiricueta começou jogando, o James tem uma situação física que impossibilitou ele de entrar hoje. No meio-campo, o Jorginho voltou a aparecer entre os titulares, jogou ele, o Kanté e o Mount. No ataque, também Abraham, voltando ao time, o Pulisicic e o Werner, o que dá para destacar de alguns desempenhos. Diria que o Aspiricueta fez um jogo muito bom, diria que o Thiago Silva e o Zuma como dupla têm crescido, têm feito grandes jogos. Hoje, o Chelsea, em alguns momentos, liberou a linha de fundo para o West Ham fazer jogadas e fazer cruzamentos, e os dois estiveram muito bem no jogo. Eles vivem um momento forte, eles vão se entrosando, é uma dupla que dá para cravar, que é titular absoluto. No campo de ataque, inclusive, como já comentado, o primeiro gol do Chelsea foi um gol do Thiago Silva, mais um gol de cabeça. Essa jogada de escanteio, às vezes, é até um pouco subestimada no futebol, questão de trabalho, questão de estatística até, mas é uma jogada que é muito mais efetiva do que parece, muitas vezes, e que no time do Chelsea tem funcionado muito. O Chelsea fazendo muitos gols de cabeça, já teve gol do Zuma, alguns gols do Zuma nessa temporada, e o Thiago Silva indo para as redes mais uma vez. O Chelsea tem trabalhado bem isso. Escanteios muito bem batidos, seja pelo Tio ou pelo James, hoje pelo Mount, que bateu, deu assistência para o Thiago Silva. Então, é uma jogada que tem funcionado, uma jogada que dá para ver que tem tido um trabalho especial quanto a isso. Saindo um pouco do setor defensivo, o Chelsea teve um cantê fantástico. O cantê nos últimos meses, nos últimos dois meses, principalmente, ele tem sido aquele jogador que as pessoas achavam que ele era há um tempo. Ele não fez uma grande temporada passada, muito por questão física, isso não pode se deixar de lado, mas o desempenho em muitos jogos também não foi tão bom. Nessa temporada, ele tem engrenado uma sequência muito forte fisicamente, ele parece muito bem de novo, e já faz algumas partidas em que ele tem sido top 3 jogadores em todos os jogos. Tem jogado muito, hoje muitas recuperações de novo, fazendo uma partida muito sólida. Ele que jogou hoje pelo lado direito do meio campo, o Jorginho jogou no meio, não fez um grande jogo, mas também nada de muito especial a ser cornetado. E o Mount, mais uma vez, jogando muita bola. Faz uma temporada fantástica. Ele, como meia central, é um dos grandes jogadores do elenco. Na minha opinião, é o jogador do elenco nessa temporada. Ele é o que tem tido um desempenho mais constante, mais regular, em praticamente todos os jogos. Se tivesse que apontar um jogador pra essa temporada, como o grande destaque, seria ele. Hoje, mais um jogo muito bom. Ele deu assistência no primeiro gol, ele fez um jogo em que, quando o Chelsea teve tentativas de acelerar no meio campo, não foram tantas, na verdade. Foi um jogo mais burocrático ofensivamente. Mas quase tudo envolve o Mount. As ações ofensivas quase sempre envolvem o Mount. Ele é muito ativo, ele participa muito. Ele teve participação ativa em várias transições. Ele esteve presente nos outros gols também. Então, é um jogador que vem fazendo uma temporada incrível. Dá pra tocar também hoje no ponto do Timo Werner, que, mais uma vez, errou muitos chutes. Ele tem falhado em várias finalizações. Porém, é de se destacar também a participação ofensiva dele. Acho que não só dele, também hoje o Pulisic, que foi o companheiro, eles alternaram bastante o lado do campo. A gente sabe que ambos têm um lado favorito do campo, que é o lado esquerdo. E com ambos jogando juntos, é claro que não dá pra estarem juntos naquele lado. E hoje eles alternaram bastante. Então, foi bem fluida essa movimentação. Teve um jogo que eles jogaram juntos em que ficaram mais travados, né? Um em cada setor, em determinado momento do jogo. E, hora ou outra, acabava prejudicando um deles. Hoje já teve uma movimentação mais fluida. Eu achei que o Ibrahim não fez um jogo fantástico, pelo menos até os 60 minutos ali. Depois ele começou a participar um pouco mais. E aí, é claro que ele fazendo esses dois gols faz toda a diferença pra sua atuação, né? É claro que coloca ele em outro patamar. Ele que, no primeiro gol dele, né? O segundo do Chelsea, ele faz uma parede muito boa. O Chelsea tava tentando primeira bola faz um tempo já. E ele consegue ganhar uma. A jogada segue e acaba terminando nos pés dele pra fazer o gol. E o segundo gol, uma dele, uma transição muito forte. Uma puxada de contra-ataque fantástica do Pulisic. Ele transiciona muito bem. O Ibrahim aparece pra dar opção pra ele. A jogada continua. O Pulisic abre pro Mount. O Mount dá um lindo cruzamento. A bola acaba não entrando. Mas o Ibrahim, no rebote, faz o gol. Então, o Chelsea tava esperando isso, na verdade. Vejo dessa forma. O time do West Ham tentar chegar ao seu grupo de forma mais agressiva. Pra que o Chelsea tivesse esse espaço pra transição. Não foi um grande jogo em termos de desempenho. O Chelsea não conseguiu ter grandes ações ofensivas durante a partida. Mas também não permitiu grandes ações ofensivas do West Ham. Sai com um placar de 3x0. O time do West Ham teve algumas chances isoladas. Mas, em questão de desempenho constante, também não fez uma grande partida. Muito pelo papel defensivo do Chelsea. Que foi bom. O Chelsea bem postado. Acho que a gente não pode exigir sempre um desempenho tão alto. Principalmente considerando que vinha de duas derrotas. Então, era um placar importante. O Chelsea fazendo um gol cedo. Acabou sentando um pouco na bola em alguns momentos. Mas dá pra entender pela fase do time. E pela fase do campeonato. O Chelsea precisava se recuperar. Era um jogo de tal importância pra essa sequência aí. Sai com esses 3 pontos. E um jogo em que dá pra destacar alguns jogadores. Apesar do desempenho não ter sido tão bom. Coloco aí, principalmente, o Thiago Silva. Coloco o Kantê. Coloco o Maison Mount. Coloco o Pulisic. Além, é claro, do Tami Abraham. Mais um detalhe. Não tão bom. Nada bom, na verdade. O Tio saiu machucado no primeiro tempo. Entrou o Emerson Palmeiras no lugar dele. E estaremos aguardando pra saber a situação do Tio. Que faz uma boa temporada. É uma peça ofensiva muito importante. Principalmente. É isso. Um abraço. E até a próxima.